Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de Geografia para o primeiro ano do Colégio Emmaus. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando um lugar tranquilo e bem limpinho para assistir as suas videoaulas e as atividades faça com bastante capricho. Vamos orar? Pedir a Deus para abençoar a nossa aula? Então feche os seus olhos e repitam comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula e peço ao Senhor que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, vamos agora a nossa chamada? Respondam presente. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafael, Rafaela, Rebeca e Sofia. Agora que todos estão preparados, começaremos a nossa aula. Hoje teremos uma revisão. Será revisado tudo aquilo que nós aprendemos durante as nossas aulas. Começaremos então a primeira que é quem sou eu. Qual que é a diferença entre as crianças? O que que quer dizer é quem sou eu? Quem sou eu é a forma que nós somos. Somos todos diferentes. Você sabe verdadeiramente qual que é a diferença entre as pessoas? Você. Você é diferente. Diferente da sua mãe, diferente do seu pai, diferente dos seus irmãos. Apesar de ser da mesma família, todos nós somos diferentes. Sabe por quê? Porque Deus nos criou. E ele criou cada um diferente de outro. Olha essas duas crianças aí. O que que vocês veem de diferentes nelas? Olha pra vocês verem. O cabelo, a cor do cabelo delas são diferentes. O que mais que há diferença? Ah, a roupa. A roupa deles são diferentes. Os sapatos são diferentes. algumas pessoas, os olhos, né? A cor dos olhos são diferentes. Até mesmo o tamanho, a diferença. Então, não tem ninguém igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Isso que quer dizer, né? A diferença entre as crianças. Então, essa é uma das atividades, né? Das aulas que aprendemos. Agora, a outra é esquerda e direita. Vocês lembram que nós aprendemos sobre a esquerda e a direita? Isso mesmo. A direita é a maioria das mãos que se escreve, né? Mas olha, a esquerda é aquela que está do lado do nosso coração. Então, quando vocês quiserem relembrar sobre o que é esquerda e o que é direita, vocês lembram assim, aonde está o meu coração? O meu coração está do lado esquerdo. Então, a minha mão do lado do coração é a esquerda. Então, eu estou mostrando aí duas maçãs. Uma vermelha e a outra verde. A maçã vermelha está apontando aí, a mão direita está apontando para ela. E a mão esquerda está apontando para a maçã verde. Observe esta imagem. Olha, para o gatinho encontrar a sua mãe, ela deverá entrar na próxima rua à esquerda. Olha aqui. Aonde que está a rua à esquerda? Aqui está o gatinho. A gatinha mãe. E lá embaixo está o gatinho. E eles procuram a mãe dele. Olha, para lembrar, a esquerda é a mão do nosso, que está próxima ao nosso coração. Então, se o gatinho tiver que ir, né? Ele terá que virar a próxima à esquerda. Então, ele virará para a esquerda. O ladinho que está a nossa seta. Só para vocês relembrarem aí a direita e a esquerda. E agora vamos lembrar um pouco de família. Bom, designa-se família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Bom, uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, mãe, né? Ou união deles, ou até mesmo por irmãos, que são os filhos do pai de vocês. Mas lembrando também que nós temos os parentes, né? Que são os avós, os tios e os primos. Então, eu coloquei uma imagem aí, olha, de uma família em geral. Que são aquelas que moram na nossa casa e os parentes, tá? Então, vamos ver aqui. Eu tenho essa imagem. Olha para vocês verem. Essas dois aqui acima são os avós. Mas eles são pais de quem? Eles são pais deste aqui. Olha para você ver. Que casou, né? Com os filhos desses vovozinhos aí. Então, essa aqui é a filha deles. Juntando os dois aqui, temos os filhos. Então, olha, aqui embaixo é os filhos. Aqui é o pai dos filhos. E aqui são os avós. Lembrando que temos a vovó e o vovô, que são pais do papai. E a vovó e o vovô, que são pais da mamãe. Vamos ver agora aqui outro. Prestem bastante atenção. Nós temos aqui, olha, um vovô e a vovó. Que sabe quem são os filhos dele? É esta aqui. E estes são os filhos do vovô. Mas prestem atenção. Ela é irmã deste aqui. Que ela foi e casou. Quando ela casou, ela se juntou formando outra família. E ele também se casou formando uma família. E depois que eles casaram, eles tiveram os seus filhos. Agora, prestem atenção. Esses meninos aqui são casados, né? São filhos desses dois que casaram. Quem seria esses aqui? O que que eles seriam deles? Olha pra vocês verem. Eles, esse aqui, é irmão da mãe deles. Então, eles são o quê? São os tios, os dois são tios dessas crianças aqui. E os filhos desses, né? Desses aqui, são os primos. Isso aí é muito importante vocês saberem, tá? Sobre a nossa árvore genealógica. Nós aprendemos isso aí. Pedir pra vocês fazerem. Vocês lembram da árvore genealógica? Nós fizemos bastante essas atividades. Só pra vocês relembrarem. Então, olha, quem são os tios? Os tios são os irmãos dos nossos pais. E olha, e os primos? Os primos são filhos dos nossos tios, tá? Então, não esqueçam, combinado? Vamos ver agora sobre as moradias. Existem vários tipos de moradia. Vocês lembram quais são esses tipos? Vou mostrar rapidinho pra vocês. Então, olha, nós temos a de alvenaria, tá? Que são as casas feitas de tijolos, cimentos e areia. Vocês lembram? Muito bem. Agora, temos a palafitas. Vocês lembram qual que era as palafitas? Isso mesmo, são as casas feitas de madeiras com estacas de pau. Então, deixei uma imagem aí pra vocês verem também. Que elas são feitas acima das águas. Temos mais, vamos ver? Temos as ocas, que são feitas de palha. Isso mesmo, a maioria delas são, quem mora nelas é os índios, isso aí. E temos os iglus, que são feitos de blocos de neve, que são os pinguins que moram nelas. Vamos agora a um último, que são os prédios. Os prédios são edifícios com vários andares, né? Até na nossa aula que nós fizemos, eu até falei que lá é um lugar, né? Um lugar só onde várias pessoas podem morar. No lugar onde caberia uma casa com uma família, quando se faz um prédio, pode morar várias famílias. Agora, vamos lembrar a localização das casas. Como que localizamos? Para que possamos localizar uma casa, precisamos do endereço. E temos alguns recursos para encontrar com agilidade um local. Vocês lembram qual é? É o CEP, que é o Sistema de Endereçamento Postal, ou Código de Endereçamento Postal no Brasil. Ele foi criado com o objetivo de organizar, agilizar e facilitar uma postagem, uma localização, ou até mesmo uma distribuição de correspondências, que é feita pelo correio. Vocês lembram o que era um CEP? Vou mostrar para vocês. É aqui, ó, são esses números que tem lá na conta de telefone, de luz, de água. Esse CEP é onde que vai colocar direitinho a rua, aonde a pessoa mora. Então, vamos agora para a outra. Vamos falar um pouquinho dos cômodos de uma casa. Vamos falar da sala. Vocês lembram o que tem em uma sala? Olha, temos televisão, temos sofás, aqui tem até um videogame, que muitos meninos gostam de brincar de videogame. A maioria deles ficou na rua, na sala, em vez de ficar brincando na rua. Tem lugares na sala que tem também armários, que tem rádios. Então, a sala tem variedade de coisas que tem dentro de uma sala. E agora, na cozinha? O que temos na cozinha? Temos, olha, um fogão, temos a pia para lavar as vasilhas, temos aí micro-ondas, temos também o que? Armários, né? E também temos geladeira. Aqui não tem, não, mas a maioria das casas, a geladeira está lá na cozinha, bem no cantinho, né? Porque a geladeira é onde pegamos alimentos, então ela precisa estar bem pertinho aí da cozinha. Temos o banheiro. O banheiro, temos a pia, temos lá o lugar, né? Fala que é um box, tem lugares que tem box, né? Que lá dentro é onde fica o chuveiro para tomar. Marmos botário, né? Que utilizamos bastante também. Então, tem lugares que tem banheiros que tem banheira, né? Esse ali tem um espelho. Então, assim, temos variedades também de coisas que pode ter em um banheiro. Tá? São alguns que eu estou mostrando aqui. E no quarto? Olha, no quarto também temos bastante coisa, olha. A cama, né? Que é o essencial para dormir. Temos também lugares para guardar brinquedos. Temos o guarda-roupa para guardar as roupas, né? E várias outras coisas. Tem gente que tem várias coisas dentro do quarto. Vamos agora falar um pouquinho das ruas. Vocês lembram dos tipos de ruas que nós aprendemos? Vou deixar aqui para vocês, olha. Nós temos a pedra, a rua de terra e a rua asfaltada. São alguns tipos, né? De ruas que nós aprendemos aí durante esse período aí, tá? E agora, vamos falar um pouquinho das cidades e do campo. Então, olha. Na cidade, nós temos, olha. Uma aí, ó. A cidade que eu coloquei, olha, é de Belo Horizonte. Esta imagem aí é uma imagem muito conhecida da cidade de Belo Horizonte, aonde que está localizada a nossa escola. A nossa escola está na cidade de Belo Horizonte. Então, eu só para deixar registrado aí para vocês a nossa cidade. Quais são as características da cidade? Bom, na cidade tem muito edifício, muitas habitações, tem calçadas, rede de iluminação, serviços de saúde, educação, saneamento, lazer e muitos outros. Na cidade tem muita diversificação, né? Das coisas. E agora no campo? Bom, no campo tem a presença de vegetação, que são as plantações. Mas as ruas são mais tranquilas, tem poucas lojas, né? Mas muito animais, porque lá o cultivo de plantas, né? De vegetação, até mesmo do gado, né? Lá no campo é mais assim, tem mais essas coisas. Tem menos carro, né? A maioria das vezes as pessoas andam mais de cavalo. Então, tem um pouquinho dessas diferenças entre cidade e campo. Vamos agora ver no campo quais trabalhadores que exercem as funções. Não vou falar todas, tá? Vou falar algumas. Nós temos o lavrador, que é aquele, né? Que mexe com as plantações. Temos também aqueles do gado, né? Que mexe com os animais. E também temos o fazendeiro, que é aquele que tem o lugar, né? Onde que cuida, né? Dos animais, né? Das plantações. Então, esses aí são um dos trabalhadores do campo. E da cidade? Da cidade nós temos, ó, os advogados, né? Que tem os lugares que eles ficam, né? Que tem o fórum. Temos os médicos também, porque lá no campo, os lugares para irem ao médico, algum lugar dependendo, é muito longe. E aqui a gente tem uma facilidade muito grande, né? De poder ir ao médico. E temos os engenheiros, que são os que constroem os prédios, né? Constroem várias coisas enormes, um shopping. Tudo tem que ter o engenheiro. Porque o engenheiro é que sabe direitinho a quantidade, né? A forma que tem que ser feito. Isso aí tudo são os engenheiros, eles cuidam disso. Então, assim, no campo não tem muito disso. No campo tem poucas casas. É difícil você falar assim, ah, lá no campo tem um shopping. É muito raro, né? Não tem como. Então, assim, essas coisas são mesmo na cidade. Vamos a nossas atividades agora. Vocês lembram que está chegando as nossas provas? Nós já fizemos a de matemática, né? E agora nós vamos fazer a próxima de geografia. Então, vamos aí fazer as atividades bem bacanas, tranquilos, para fazer uma boa prova, tá? Então, eu vou dar aqui as atividades e na próxima aula eu vou corrigir. Vamos lá. Observe esta imagem e responda qual a parte do cômodo ela se refere. Então, vocês vão só colocar a resposta, tá? Então, vocês colocam a letra A. Aí vocês colocam qual que é o cômodo aí. Se é uma sala, se é uma cozinha, se é um banheiro, tá? Então, nós temos a letra A. Nós temos aí a letra B. A letra C. E a letra D, tá? Então, vocês vão me falar direitinho aí quais são as partes, tá? Deste cômodo. Que cômodo seria esse? Número 2. Temos duas mãos, a esquerda e a direita. Então, agora vocês vão desenhar as suas mãos na folha do caderno. E depois vocês vão fazer um círculo na mão direita e um X na mão esquerda. Combinado? Então, muito bem. Vamos passar para a próxima. Número 3. Então, nós temos aí um menino e uma menina. E vocês vão responder o que há de diferente em cada um? Vocês vão colocar a letra A e vão responder o que tem de diferente neles. E depois, o que há de igual? O que há de igual neles? Vocês vão escrever para mim, tá? Vamos lá. Questão 4. Referente à família, responda. Letra A. O pai da minha mãe é? Vocês vão colocar aí o que ela é. Ela é tio, tia, avó, avô, pai, irmão. Vocês vão colocar aí, tá? Coloca a letra e coloca só o resultado. Não precisa de copiar a pergunta. Letra B. O filho da minha tia é meu? Letra C. O irmão do meu pai é meu? Letra D. A irmã da minha mãe é minha? E a letra E. O filho do meu pai é meu? Vocês vão responder aí. E a letra F. O pai do meu pai é meu? Então, respondam depois aí. Número 5. Existem vários tipos de ruas. Identifique cada uma delas. Então, vocês vão falar pra mim. Se a rua é de terra, é asfaltada, é de pedra, tá? Então, na letra A eu tenho esta imagem. Na letra B eu tenho esta. E na letra C eu tenho esta. Vocês vão colocar aí qual é o tipo de rua de cada uma. Número 6. Como se chama cidade onde se encontra a nossa escola? Vou dar uma dica através desta imagem. Vocês lembram o que eu disse? Então, bora lá. Faça aí. Qual será esta cidade? Vocês colocam aí o nome desta cidade. Questão 7. Escreva o significado da sigla CEP. Eu tenho certeza que vocês vão saber. Então, vamos lá. Número 8. Escreva os tipos de moradias que se encontram nas imagens. Então, eu tenho a letra A, B, C e D. Então, vocês vão colocar aí quais são elas, quais são essas moradias, tá? O nome delas. Se ela é de... Se ela é de tijolos, qual que é o nome dela? Se ela é de palha, qual que é o nome dela, tá? Então, coloquem aí também. Combinado? Nós temos aí até a letra D. 9. Escreva duas diferenças que existem entre o campo e a cidade. Então, vocês vão escrever aí qual que é a diferença, tá? Eu quero duas, tá? Duas do campo e duas da cidade. Agora, vamos ver. Quais são as pessoas que trabalham no campo? Escrevam o nome de cada uma conforme a letra indicada. Então, na letra A, vocês vão colocar quem que é, né? A pessoa que trabalha nesse lugar. A letra B e a letra C. Tá? Então, chegamos ao final da nossa aula. Façam com bastante atenção, tá? Cada questão. Faça tranquilo. Põe uma letra bem bonita. Que na próxima aula eu vou corrigir. Combinado? Então, um beijo pra vocês. E lembre-se, hein? Juntos no caminho certo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto